É babado, é polêmica, é treta. Aconteceu no BBB22, você piscou e já tá aqui no Já Contei. Vem comigo, porque eu vou contar todos os detalhes dessa história e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. E hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet e do BBB22 pra você. Afinal de contas, você sabe, aqui é o nosso ponto de encontro. Eu, Juliana Nogueira, junto todas as informações das redes sociais, coloco elas em ordem cronológica e te conto, tim-tim por tim-tim, o babado, como aconteceu, quem tava envolvido, quem disse o quê e por que disse, os desdobramentos e o desfecho das histórias, você sabe que encontra tudinho aqui no Já Contei. Então cola aqui, tá? Se inscreva e ative as notificações que daí pronto, você não perde mais nenhum lance. Pois muito que bem, minha gente. Depois da festa, o pessoal acordou. A Lina ficou chateada porque chorou muito na festa. Ela tava entendendo de fato o que aconteceu, porque ela não lembrava muita coisa, tá? Foi também antes da prova do anjo que o Tiago Abravanel e a Nayara Azevedo sentaram na varanda pra conversar. E aí disse, não quero que você se sinta mal, quando você me ver mal, mais uma vez eu repito, eu não sou responsabilidade sua, porque eu sei que você quer cuidar de mim, disse a Nayara pra ele. E aí ele respondeu, sim, e eu preciso entender todos os dias, e é por isso que eu fiquei mal ontem, porque eu sentia que existia uma situação que eu sabia que você tava chateada. Aí ela falou que entende a situação e ele disse, eu não deixei de seguir o meu coração, no meu coração eu falei, eu quero ter essas pessoas no meu VIP. Eles seguiram conversando, e aí a Nayara desabafa sobre a Bruna Gonçalves. De uns dias pra cá ela tá ainda mais fria comigo, e eu até tô tentando me aproximar, mas eu fico me sentindo mal de tentar me aproximar de uma pessoa que não faz questão de mim, entendeu? Aí ele falou, eu não conheço muito a Bruna, eu acho que ela é mais na dela mesmo. Eu também não tenho essa abertura, também não tenho essa abertura toda, mas eu nunca senti esse lugar, entendeu? De que ela não gostasse de mim. Conversa com ela, e ela não queria ser injusta, isso tá me incomodando muito. Eu tento me aproximar, mas daí parece que ela, tipo, não quer, sabe? Mas pergunta, às vezes realmente ela não quer, aí você não insiste. Não, mas eu tô fazendo um papel de boba, entendeu? Eu sinto que eu tô fazendo um papel de boba. Você faz tanta questão de se aproximar de uma pessoa, e parece que a pessoa não quer se aproximar de você, disse a Nayara. E aí ele disse, por isso eu tô falando. Se você sente isso, vai lá e fala com ela. Aí a Nayara ainda falou, né, que queria muito se aproximar dela. E aí ele disse, por isso a minha cabeça tá fritando. Eu queria entender se você já decidiu quem você vai indicar. E aí ele diz, minha primeira opção era o Rodrigo. Eu não gostaria, mas o Lucas ou a Natália. Ela, né, pergunta e tal, ele meio que sussurrou que de fato vai mandar o Rodrigo. Aí, minha gente, o ranço da Maria e da Laís pela Jade tá cada vez maior, e elas já não conseguem mais esconder. Acha Jade forte pra caraca. Ela entrou aqui com muito seguidor, disse a Laís. Aí o Lucas falou, mas o que ela faz nas festas? Nada. Olho claro, eu também tenho. E a Laís, ela não tá rendendo nada aqui mesmo. A Maria falou também que não dá pra confiar muito nela, porque ela não bebe nas festas. Então uma pessoa que não bebe nas festas tem que ficar atenta e coisas desse tipo. Tenso, né? Bom, pois é. Aí veio a prova do anjo que funcionava assim. Eles tinham que jogar uma bolinha por baixo de uma barra metálica. E aí o Tadeu ainda disse, e vocês têm que tentar acertar o buraco no nosso Jardim das Tulipas. Temos buracos que valem dois pontos e temos buracos que valem um ponto. Portanto, a cada rodada, cada jogador poderá fazer dois pontos, um ponto ou nenhum ponto. Serão cinco rodadas. E no fim da quinta rodada, quem tiver mais pontos é o anjo da semana. Se tivermos empate na última rodada, mata-mata. Faremos uma rodada extra com jogadores empatados pra ver quem faz a maior pontuação. Persistindo o empate, nova rodada extra com os empatados até que seja consagrado o anjo da semana que ganha 10 mil reais. Quem for ficando pra trás, atenção, não é pra desanimar. Tem sempre algo na disputa. Aí, minha gente, ele ainda disse, o último colocado vai direto pro monstro. Se tivermos empate na última colocação, mesmo esquema da disputa pelo título. Aí, eles sortearam, tá? A Maria, o Rodrigo, o Eliezer, Vinícius, Bruna Gonçalves, Lina, Bárbara, Jade Picom, Natália, Gessilane, Lucas Douglas, Paulo André, Arthur Aguiar e Nayara Azevedo fizeram a prova. Ficaram de fora a Laísa, a Eslovênia e o Pedro Escube. Aí, minha gente, eles foram fazendo todas as rodadas e tal. Rodrigo vence e se torna, então, o anjo da semana. A Jade perdeu, foi pro monstro, perdeu 300 estalecas e foi pra Xepa. Logo, ela que tinha sido levada pro VIP pra ter um pouco de desconforto pra rica de estimação do Brasil, entendeu? E aí, o pessoal tava torcendo pra ela, pra ela vencer. O Vini chegou a confessar depois que não tinha entendido o porquê do pessoal tá torcendo pra ela. E depois entendeu que era pra ela não sair do VIP e ir pra Xepa. O pessoal já ficou bem preocupado, porque a Xepa tá com uma quantidade de comida bem restrita. A Nayara chegou a revelar agora há pouco que eles têm carne pra mais dois dias e banana pra mais um dia. E que daí, então, até a reposição, eles vão comer apenas arroz e feijão. Babado, né? Bom, daí o Rodrigo se consagra, então, o anjo da semana de novo. E teve que delegar os monstros, que dessa vez são três monstros no total. A própria já dispicou, que perdeu a prova. E aí, ele acabou colocando a Bruna e o PA. Ele fez questão de deixar bem claro que queria, sim, tirar as pessoas do VIP. Mas que tá complicado demais fazer isso pela quantidade de comida que tem na Xepa. E que, por isso, ele acabou escolhendo as pessoas da Xepa mesmo. Ele também já avisou pro Eli que vai dar essa imunidade pra ele. Só se ele não quiser. Mas se o Eli quiser, ele vai ficar com a imunidade. O monstro vai ter que permanecer o tempo todo vestido de fliperama e ficar na base do gramado quando a música tocar. Então, ficou da seguinte forma, tá? Já de monstro, PA monstro e a Bruna monstro. Só que daí, ele tinha que delegar o que cada um ia ser. Porque são dois tipos de fliperama. Um que era de luta e outro que era de carro. Só que daí, eram dois de luta e um de carro. Ele acabou escolhendo de carro pra Bruna. Ele tentou dar uma enrolada, aí a Bruna pegou e falou Se tem só um de carro é porque deve ser o pior. Só que daí, minha gente, o Rodrigo também se deu conta disso. E aí, resolveu então que ele trocar. Só que o Tadeu não deu arrego. Não deixou eles trocarem e eles tiveram que ficar desse jeito. Então, a Bruna fica com um fliperama de carro. O PA e a Jade ficam com um fliperama de luta. O pessoal até falou sobre, né, eles ficarem mais próximos agora porque estão nessa dupla. Será que esse monstro vai aproximar os dois? Bom, aí, minha gente, o Rodrigo falou ainda que tava pisando em ovos e que queria sim tirar o pessoal do VIP, mas que ele não podia fazer isso porque ia ferrar com os próprios amigos, que as meninas iam ficar chateadas e por isso ele fez essa situação, por causa da comida. O Rodrigo também foi na cozinha e se justificou pra Bruna. Bruna, eu te escolhi pelo critério de proximidade. Você era a única dali que eu era menos próxima. E ele, uhum, e ela respondia, né, uhum, uhum. Disse ainda que a mãe dela deve tá pistola com ele, xingando ele, que a Ludmilla também e coisas do tipo. Bom, a Jade no monstro ainda disse, por favor, produção, eu vou ser o monstro, mas deixa um visual bonito pra eu combinar com a maquiagem. E a Bruna não gostou de ser o monstro, mas ela não foi a única, tá? Porque a Maria também não gostou. O Rodrigo disse pra ela, eu sei que é sua amiga, mas era a minha opção, não fica brava. E aí a Maria comenta com o Rodrigo que fica muito em cima do muro. Você fica muito em cima do muro às vezes, ou fica num quarto ou fica no outro, poxa. E ele, em cima do muro, Maria? Ainda nessa conversa, né, dela dizendo que ficou chateada e tal, o Rodrigo falou, a Bruna é que eu menos converso no quarto, Maria, que eu menos troco, falo de jogo, objetivos diferentes, entendeu? Não tem o que fazer, tem que usar os critérios, cara. Eu sei que ela é sua amiga, mas pô, o que eu vou fazer? Nisso, Laís, Maria, Bárbara, Bruna e Vinícius falaram de novo sobre a Jade ficar quietinha no canto dela e só observar. E aí a Laís disse, a gente tem que ficar ligada mesmo com isso. A Bruna também se mostrou bem vingativa, porque ela disse que vai dormir bem do ladinho do Rodrigo com a fantasia do monstro, pra perturbar ele, pra ele sentir bem a decisão que tomou de colocar ela neste castigo. Tenso, né? Pois é, o clima, minha gente, ele tava um pouco tenso, tá? Até porque o Rodrigo e o Thiago, eles conversaram bastante sobre o jogo, colocando as suas perspectivas, tiveram uma conversa bem longa, mas a verdade é que a gente não se importa muito, tá? O Thiago tava aconselhando, na verdade, o Rodrigo pra ele parar de se importar exatamente com o que os outros tão achando dele e se permitir, de fato, viver essa experiência do BBB. O Rodrigo rebate, diz que ele tá vivendo, que ele conversa com as pessoas, eles que não vêm, e sente também que não parte o interesse deles querer saber um pouco mais sobre ele, Rodrigo. Nessa conversa do Rodrigo com o Thiago Abravanel, o Rodrigo diz que não consegue se aproximar do Douglas, do Pedro, do Paulo, quando eles estão juntos, né? Mas que isso não significa que ele é adversário, que tá contra eles, que vai, enfim, perseguir eles. Aí o Thiago, mas isso quer dizer que é alguma coisa de jogo? E ele, você tá me mirando só porque eu não falo com eles, eu fui vetado de uma prova. E o Thiago, eu não falo de jogo, Rodrigo, o jogo tá na frente das relações, você virou alvo porque você permitiu ser alvo, e só fala de jogo. Aí o Thiago Abravanel deixa claro pro Rodrigo que ele tá no Paredão Domingo, tá? Então o Rodrigo já sabe disso, tava conversando agora mesmo com o Eli a respeito dessa situação, dizendo que tá preocupado, que sabe que vai pro Paredão, que ficou feliz que o Thiago disse isso pra ele, mas que ele entende que vai pro Paredão com camarote, sem chance de participar do bate-volta, e que isso deixa ele preocupado sim, mas que faz parte do jogo. Você acha que se o Rodrigo vai pro Paredão, ele sai? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber, tá? No quarto Lollipop, a Maria deu uma bronca na galera, porque tavam falando de jogo quando a Jade tava ali. Aí a Maria disse, qual o problema de vocês ficarem falando coisas na frente dela? Ela disse, é, é. E ela, caramba, puxa vida, é mais um maluco que o outro, poxa. Ela tá lá e cá, lá e cá, tá em cima do muro, a gente não sabe o que tá passando na cabeça dela, ela pegou a informação e saiu, nem ficou pra conversar, vocês são muito otários. Aí o Vini, por que não chegou e mandou a gente fechar a boca? E ela não tinha como, tem espelho aqui em todo canto. Aí eles deram risada. Bom, o castigo do monstro começou, e a galera já tá lá. Babado, né? Bom, essa história promete render e muito. Você sabe que eu tô de olho, 24 horas por dia, assistindo o tempo todo, o pay-per-view do BBB22, acompanhando essa gente, estando de olho em tudo que eles fazem, e inclusive a repercussão das redes sociais. Então você já sabe, a maior cobertura do BBB22 na internet, é a que eu já contei. Cola aqui, porque é babado. Te vejo no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho